Voltei pessoal, última parte do nosso vídeo né, eu acho que o Grêmio então fazer as contratações certas, um centro avante, mais um zagueiro né, de repente mais um lateral esquerdo para ser o reserva do Reinaldo ou até ser titular, um primeiro volante que o Grêmio não tem há muito tempo, claro que Vila Sante joga muita bola na minha opinião, está dando conta do recado, mas quem sabe ele de segundo volante não desempenharia muito melhor ainda o seu futebol e ele tivesse um xerifão na frente da área para dar aquele toque, aquela pegada, marcação, o Grêmio precisa disso. Um centro avante que tem que ter com certeza e aí a pesquisa do centro de pesquisa do Grêmio que tem que trazer dois extremas, dois extremas de velocidade para grupo e que possam ser titulares ou possam entrar durante as partidas e mudar o esquema de jogo do clube, do Grêmio né, porque assim não adianta também a gente ficar refém de um ou dois jogadores e quando for substituir não tem e aí para mudar o esquema o time não consegue encaixar. Então o Renato esse ano se reinventou, mudou o esquema de jogo mais de uma vez né, mudou umas quatro vezes já, só que ele precisa ter as peças. E aí tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, que o Grêmio é super campeão, a Libertadores o ano que vem, o Grêmio está para mim garantido na Libertadores e isso o Grêmio vai buscar esse tetracampeonato, tenho certeza. O Grêmio sempre que foi mal, foi rebaixado infelizmente em três vezes, sempre que ele foi rebaixado ele voltou muito bem. O Grêmio sempre volta e conquista. E eu confio também que depois desse rebaixamento que o Grêmio teve, um belo ano esse ano, mesmo não ganhando título, só ganhando gauchão e a Recopa Gaúcha aqui, o Grêmio foi muito bem obrigado. O Grêmio teve um desempenho que orgulha os tricolores. Claro que a gente quer títulos, mas o ano que vem é o ano para começar a vir os títulos. O Grêmio foi reformulado, o Grêmio está sendo um time totalmente diferente do ano passado e também terá mudanças para 2024. Beleza galera, dá-lhe Grêmio então. Não esqueçam de assistir hoje 20 horas o Papo Pachola, sempre com novidades, sempre com grandes notícias do dia a dia do nosso tricolor. Grande abraço, professor Brandão aí na área. Tchau, tchau! Tchau!